Música Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração ao aniversário do 9º Batalhão da Polícia Militar proposta pelo vereador Cabo Sena. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Elias Vaz. Convidamos para compor a mesa o coronel Adailton Florentino Nascimento, superintendente executivo da Secretaria de Estado de Governo, neste ato representando o governador em exercício, o deputado estadual Jose Vitti. Vereador Cabo Sena, autor da proposta de realização desta sessão especial. Vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Sargento William Alves Braga, vice-presidente da União dos Militares do Estado de Goiás, Unimil. Tenente Coronel Jorge Luiz Marreiros, neste ato representando os homenageados desta noite. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. Proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em comemoração ao aniversário do 9º Batalhão da Polícia Militar. Convidamos a todos para, de pé, ouvir o hino nacional. olar tão aos militares do Estado de Goiás, Amém. 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 Bom, em primeiro lugar, sejam todos e todas muito bem-vindos. Para nós é uma grande honra o vereador Carlos Sena ter essa oportunidade de presidir uma sessão do glorioso, em homenagem ao glorioso 9º Batalhão. Uma grande honra estarmos aqui hoje. E, nesse momento, nós convidamos o vereador Carlos Sena, guerreiro vereador, um grande defensor da Polícia Militar nessa casa, autor da proposta de realização dessa sessão especial para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Deus, para mim é uma satisfação imensa poder proporcionar uma alegria no coração dos senhores poder fazer a sua homenagem ao meu batalhão. Quero cumprimentar o vereador Elias Vaz, que ora preside a mesa dessa sessão especial, e dizer que o Elias Vaz, para quem não sabe, eu até diria que faz parte do 9º Batalhão. Nós tínhamos um time de futebol, de salão, e o responsável por esse time era justamente o vereador Elias Vaz, antes dele sonhar em ser vereador. Tinha um bar ali em frente ao ginásio de esporte do Urias Magalhães, que hoje é do Gaúcho, era o antigo Corrã. E ele, na época, quando ele saiu candidato a vereador, o 9º Batalhão, quase que em peso, apoiou o Elias Vaz para ser vereador de Goiânia. Muito obrigado, vereador, por aceitar o convite. Coronel Adairto Florentino Nascimento, superintendente executivo da Secretaria de Estado de Governo, neste ato representando o governador em exercício, deputado estadual José Vite. Vereador Rogério Cruz, que bondosamente cedeu o espaço ao vereador Elias Vaz. Muito obrigado. Segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Sargento William Alves Braga, vice-presidente da Unimil, sargento do bombeiro combativo, defensor das causas militares. Muito obrigado por estar conosco. Tenente Coronel Jorge Luiz Marreiros, meu comandante, neste ato representando os homenageados desta noite. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, Hoje, esta Casa de Leis dedica a sessão especial em comemoração ao aniversário do 9º Batalhão Capitão Hilton Modesto. Por que não dizer que, na verdade, esta sessão é uma festa? Data festiva e muito propícia onde temos a oportunidade de presentear aos policiais militares que ali desempenham suas atividades com um diploma de honra ao mérito. Mas, antes de prosseguir, eu gostaria também de destacar a presença da minha esposa, que está ali sozinha no canto, Mônica Regina. Obrigado pela presença. Sempre que comemoramos o aniversário de pessoa, temos a oportunidade de agradecer pelo ano de vitórias e bênçãos recebidas. São momentos em que dedicamos uma atenção especial ao aniversariante. Também queremos compartilhar com ele boas memórias, detalhes do ano passado, as superações e felicitá-lo pelo decurso do tempo. Ainda encorajar o aniversariante para que, no decorrer do próximo ano, haja força e resistência para vencer as lutas e batalhas vindouras. Não obstante, ser uma instituição a que nos reportamos muito bem, se aplica essas considerações, pois, por muitas dificuldades, o nono batalhão já passou. Muitas vitórias obteve, e muito ainda está por vir. Mas aniversários, por vezes, geram constrangimento. Há sempre aqueles que não gostam de dizer a idade. Ficam ressentidos em externalizar a quantidade de experiência que possuem. No exemplo do nosso aniversariante, este acabrunhamento não existe. Aliás, muito pelo contrário, pois é com o peito aberto e saliente que tenho o privilégio de dizer que completa, neste ano de 2017, 26 anos de existência. Foi no ano de 1991 que se iniciava a gestação do nono batalhão. Germinava ali, no QAG, debaixo de um pé de manga, árvore forte e frondosa, uma pequena equipe que viria a se tornar o esbelto nono batalhão. Como por lá não puderam ficar, foi transferido para os mais antigos aí à antiga sede da Caixego, no setor Negrão de Lima, onde ainda, sem lar definido, deu continuidade a uma estável gestação, reforçada pela Portaria 166, de 2 de setembro de 1991, que dizia em seu primeiro artigo, ativar e instalar o nono batalhão de polícia militar com sede nesta capital, que terá como missão, para quem não sabia, o serviço de guardas e segurança de próprios públicos, dignatários e instalações vitais. Esse era o antigo nono batalhão. Nas comemorações de aniversário, muitos gostam de comentar o significado do nome. Há os que já sabem seu nome antes mesmo do nascimento. Outros que nascem e perduram por algum tempo sem nome, e há ainda os que nascem com o nome certo e significado próprio. Porém, são surpreendidos com mudança. Mal comparando assim, também aconteceu com o nosso nono batalhão. Tendo por missão específica a guarda, houveram por bem, no artigo 2º de sua implantação, denominá-lo batalhão de guardas. Nome que bem lhe aprove, mas que nunca conseguiu desvencilhar a alcunha de nono batalhão. Se nome não fosse, seria o apelido mais agradável a todos. Nono batalhão. Hoje, com sede no setor Goiânia 2, recebe também uma homenagem de ser intitulado nono batalhão capitão Wilton Modesto. E assim, constrói a si mesmo pela representação e compromisso dos que por lá trabalham. Há entre nós notáveis servidores daquele batalhão que exerce com afinco e determinação suas atribuições, que representam com muito respeito todos os que por lá já passaram. E o nono batalhão, ele, para os mais antigos, nós tínhamos 268 coronel policiais no nono batalhão. era muito policial. Nós atendíamos do Pedroso ao Primavera, que era a última cidade nas duas extremidades da Ianguera para baixo. O nono batalhão fazia tudo. e por lá laborei muitos anos. Bravos guerreiros, hoje vocês recebem o presente do aniversariante. Presente que este, que o nono batalhão, com certeza, gostaria de dar a todos que contribuíram para a sua vitória e para a sua história. Para seu crescimento e seu reconhecimento. Aniversário é sinônimo de festa e muitas vezes o aniversariante é surpreendido com presentes. E nesta data, nesta data festiva, mais que balões, palmas, guloseimas, quero oferecer a cada um dos presentes meu abraço sincero, meu compromisso em sempre defender e enaltecer o nono batalhão, o meu batalhão. A vocês, a vocês militares que brilhantemente representam a natureza humana do nono batalhão, dedico a esta homenagem sincera, humilde e carinhosa. Que Deus nos guarde, proteja, abençoe e nos dê sua paz. As senhoras que aqui estão, as esposas, que entendam o ofício, não é comandante, não é fácil. Por muitas vezes, por muitas noites, eu trabalhando e minha esposa aguardando eu chegar em casa. Que Deus abençoe imensamente, que Ele nos dê a sua paz. Parabéns, guerreiros, parabéns, militares, parabéns, aniversariantes. Juntos somos fortes e juntos podemos mais. após ouvirmos aí as palavras, as belas palavras do nosso amigo vereador Carlos Sena, nós convidamos agora o tenente-coronel Jorge Luiz Marreiros, Saldanha, para falar em nome dos homenageados. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, em festa. e cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso vereador Elias Vaz, que ora preside essa sessão especial nessa data ímpar, uma data muito importante, cumprimentar o nosso coronel Adailto Florentino Nascimento, superintendente executivo da Secretaria do Estado e Governo, nesse ato, representando o governador em exercício, deputado estadual José Vipti. Cumprimentar o nosso amigo, parceiro, irmão de farda, nosso vereador, sargento Sena, grande guerreiro. O nono batalhão, hoje, ele está em festa, e essa festa, ela deve esse privilégio que você está oferecendo a essa unidade. Unidade de valor diferenciado na região norte. Deus move na nossa vida de maneira muito especial. E, hoje, estando aqui representando todos os homenageados, a gente se emociona na portaria 595, assinada pelo então coronel, comandante-geral Joneval Gomes de Carvalho, grande comandante, ele instituiu o nono batalhão. De nove, na portaria, ela foi assinada dia 30 de agosto. e, como eu havia, estava comentando com alguns amigos meus, a história do nono batalhão coronel Dailton, ela se confunde com a minha, na polícia militar. Em 91, no ano de 91, eu ingressei na polícia militar. E, o nono batalhão faz 26 anos, completa 26 anos, e eu tenho 26 anos de polícia militar. Então, para mim, é um privilégio, é uma honra, e ter aqui meu amigo coronel Ricardo, que também estava conosco em meados do ano de 1994, quando nós estávamos ali em Tumbiaro, em Tumbiara eu, o, então, aspirante Hilton Modesto, minha turma, meu amigo. Por isso que eu digo que Deus faz algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Capitão Hilton, servimos juntos, entramos no CFL juntos três anos, fomos aspirantados juntos ali para a Intumbiara, tivemos, e hoje, eu comando uma unidade a qual foi designado o seu nome. Então, uma unidade, para mim, o nono batalhão faz aniversário, eu que ganho o presente, nós ganhamos o presente. O nono batalhão tem feito uma grande diferença na região metropolitana, com esses bravos guerreiros, com homens comprometidos, com homens que largam a sua casa para bem servir a comunidade. Às vezes, muito injustiçado, vereador, pela mídia, pela opinião pública, mas que, na hora do, vamos ver, ele está ali para salvar vidas e colocar sua vida em risco. quando o Senna sabe disso, porque até nos últimos dias do seu trabalho na polícia militar, ele estava ali combatendo o bom combate. Então, é época de celebrarmos, é época mesmo de dizermos a Deus, sermos grato para essa oportunidade de servirmos ao nono batalhão, porque o nono batalhão aprendeu uma coisa, coronel, é uma família. e Deus me deu esse privilégio de fazer parte dessa família. A minha história é miliciana, ela vai estar gravada, ela vai estar, eu vou levar esse legado comigo anos e anos, estaria aqui pós-reserva, com certeza, cumprimentando alguns amigos e vou lembrar que, no ano de 1997, quando o nono batalhão completou 26 anos, qual a história se confunde com a minha, eu estava aqui, sendo homenageado, que essa homenagem é para nós todos. O nono batalhão, ele tem um policiamento diferenciado, ele cuida de 90 bairros, 640 propriedades rurais, com homens que se desdobram no policiamento para atender, para bem atender a comunidade. e temos, vereador, atingido as metas do governo. As metas que têm sido estabelecidas, esses homens aqui são responsáveis. E eu queria quebrar um protocolo, eu queria que todos ficassem de pé e dessem uma salva de palmas para esses bravos guerreiros. encerro aqui as minhas palavras agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo a você, Sena, porque Deus usou você para este momento e que esse momento se eterniza. e tem uma frase que diz que as nossas ações vão ecoar na eternidade. Então, essa ação hoje vai ecoar na eternidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse instante, o vereador Cabo Sena prestará em nome da Câmara Municipal de Goiânia homenagem aos policiais militares do 9º Batalhão através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito que contém os seguintes dizeres. Diploma de Honra ao Mérito Câmara Municipal de Goiânia A Câmara Municipal de Goiânia através do vereador Elias Vaz A Câmara Municipal de Goiânia através do vereador Cabo Sena e expressando o pensamento do povo goianiense confere o Diploma de Honra ao Mérito por ocasião da sessão especial em comemoração ao aniversário do 9º Batalhão da Polícia Militar em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da segurança no município. Goiânia 12 de setembro de 2017 assinam Andréia Zeredo presidente Cabo Sena vereador. Informamos que neste momento daremos início à entrega das homenagens e chamaremos nominalmente cada homenageado que se identificou na chegada com a equipe do cerimonial. Quem não se identificou por gentileza se dirigir à mesa ao lado para se identificar com a equipe do cerimonial. Após a leitura do seu nome homenageado deverá se dirigir ao pavilhão das bandeiras para receber a sua homenagem e fazer um registro através de uma foto que estará disponível no site da Câmara Municipal a partir de amanhã. Depois da foto pedimos que cada um retorne ao seu lugar e aguarde o final da sessão. Para receber esta homenagem convidamos o nono batalhão da Polícia Militar seu representante Jorge Luiz Marreiros. Amaury Milhomen Fernandes. Aurelio Soares Vilela Neto Braulio de Souza Bessa Cláudio Fernandes Queiroz Desivaldo Pereira Vitalino Jonastan da Silva da Silva Souza Divã Gil Delson Barbosa Souza Edivaldo José Pinto Fernando Machado Fernando Machado de Castro Franciele Duarte Leite Gustavo Henrique Pereira Gustavo Henrique Pereira Juliana Geofre Costa Juliana Geofre Costa Maranhão Leonardo Muniz da Silva Filho Lindomar Ribeiro Filho de Araújo Barreto Lucas Lemes Correia Luiz Paulo Vidi Olair Alcântara da Silva Olair Alcântara da Silva Orlando Barbosa Júnior homenageado pelo vereador Rogério Cruz Pedro Rocha Dias Reginaldo de Souza Reginaldo de Souza Siqueira Reginaldo Ferreira de Resende Reginaldo Rodrigues Damasceno Silvio Correia Cândido Tulio Fernando Dares Moreira Vadson Mendes dos Santos Valerson de Souza Martins Ionesco Teógenes Regi de Andrade Com a palavra o presidente para suas declarações finais Bom, estamos chegando aqui ao final dessa nossa homenagem eu antes de encerrar eu só queria dizer que para mim marcou muito minha vida essa relação com que eu tive a oportunidade de me relacionar com com o pessoal do 9º Batalhão porque eu pude verificar conviver uma situação que para mim foi muito importante porque a verdade que às vezes a gente tem uma imagem que do papel da polícia militar da importância mas a gente não muitas pessoas não tem oportunidade do convívio de conviver com um ser humano policial que de cada policial tem uma família de estar restrado ele tem uma família tem uma convivência e eu tive a oportunidade inclusive teve uma vez que a gente fez uma confraternização do 9º Batalhão no meu bar a gente um dia que eu não abria tinha um bar ali no Urias e a gente fez uma confraternização onde foi todos os familiares então nesse convívio a gente pôde observar assim como era o ser humano no dia a dia e para mim isso foi muito importante até para a gente poder valorizar ainda mais ter um apreço maior pela polícia militar eu às vezes até o o tenente coronel quando coloca aqui que às vezes é mal interpretado primeiro que eu acho assim que a gente tem hoje uma tendência na mídia a ser muito negativista é impressionante quando como por exemplo as notícias boas não são notícias é interessante isso quer dizer a gente tem mil coisas que acontecem em uma semana boas mas aí a coisa ruim é só aquilo que vira notícia é impressionante isso primeiro esse aspecto segundo assim que as dificuldades mesmo nós estamos enfrentando um problema muito sério hoje de segurança o estado brasileiro ele tem uma uma dificuldade eu não falo que é só Goiás não tem conseguido dar resposta às políticas públicas de uma forma dentro do necessário e isso faz com que o policial tenha que se desdobrar mais ainda quer dizer hoje a sobrecarga em cima da polícia militar ainda é maior quer dizer cada policial ainda tem que dar mais ainda de si e eu costumo dizer o seguinte às vezes a gente faz uma crítica ao médico o médico eu até comparo muito o vereador Rogério o médico ao policial todos os dois na minha opinião desempenham funções muito importantes para salvar a vida acima de tudo só tem uma diferença o médico não arrisca a sua vida para salvar a vida do próximo e o policial arrisca a sua vida para salvar a vida do próximo então tem que ser para mim todas as vezes que a gente puder homenagear aqui essa importante incorporação para mim ainda é pouco é pouco pelo que ela dá para cada um da nossa sociedade então meu muito obrigado a vocês todos acho que é muito acho que é o mínimo é uma singela homenagem porque vocês merecem muito mais pelo desempenho pela dedicação que vocês têm dado à população goianiense bom então diante agora chegamos ao fim agradecemos a todos que nos prestigiaram com suas presenças declaramos então encerrada a presença de solenidade vamos tirar foto aqui na frente aqui com todos fazer uma foto com todos que estão aqui presentes muito obrigado aplausos Obrigada.